Antônio Marcos Pensamento da Silva ou Antônio Marcos Nasceu em São Paulo no dia 8 de novembro de 1945. Foi um ator, compositor, violinista, humorista e cantor brasileiro. Trabalhou como office boy, vendedor de varejo e balconista de loja de calçados, passando pelos programas de calouros para chegar ao rádio e finalmente à televisão. De 1960 a 1962, destacou-se no programa de Steven Sandirardi, cantando, tocando violão e fazendo humorismo. Em 1967, integrou o coral Golden Gate e atuou nas peças Pecoxinho e Samba contra Zero Zero Dólar, de Moracir Duval, no Teatro de Arena. Convidado por Ramalho Neto, gravou seu primeiro disco pela RCA, como integrante do conjunto Os Iguais, tornando-se logo solista e fazendo sucesso com a música Tem Um Amor Melhor Que O Seu, que apareceu em seu primeiro LP e vendeu mais de 300 mil exemplares. A partir daí, seguiram-se outros sucessos, como Oração de um Jovem Triste. E como vai você? Foi lançado no cinema por J.B. Tanco, no filme Pais Quadrados, Filhos Avançados, de 1970, participando também de Som, Amor e Curtição, de 1972 e de outros. Além de atuar em peças teatrais, como Arena, Conta Zumbi e Hair. Atingiu seu maior sucesso em 1973, com O Homem de Nazaré. Um de seus últimos sucessos foi a canção-tema de O Profeta, telenovela de TV Tupi, na qual participava sua futura esposa, Débora Duarte. Já casado com a atriz, participaria com ela da telenovela da TV Bandeirantes, Cara a Cara, na qual também interpretava a canção-tema. Tem oito LPs em português e quatro em castelhano, além de gravações feitas no exterior. Em 1991, pretendia lançar um LP contendo uma versão de Imagine, de John Lennon, mas Yoko Ono, viúva de John, vetou a versão. O que, aliado à falência da gravadora Sphinx, impendiu o lançamento do disco. Morreu vítima de complicações resultantes do alcoolismo em 5 de abril de 1992. Após sua morte, foram lançados os CDs Acervo, de 1994, e Aplauso, de 1996. A música Como Vai Você foi regravada pela intérprete Daniela Mercury. Foi casado com Vanusa, com quem teve as filhas Amanda e Aretha, e com Débora Duarte, com quem teve Paloma Duarte.